Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Atravendo pra vocês Mais um vídeo web como sempre, como pode ver galerinha, voltei novamente aí cara com o Roblox né mano Tava sem net porque eu mudei de casa, beleza? E como a gente já trocou aqui de casa, já estamos tudo certo Espero que o áudio não esteja muito bugado galera Isso ainda eu tô resolvendo do PC e tal, as coisas assim Pra melhorar cada vez mais o conteúdo pra vocês, entendeu? A internet tá melhor agora e espero que continue assim mano Pra poder trazer muitos vídeos, beleza? Tá muito melhor E galerinha, olha só, eu tô no pet simuleiro mais uma vez aí Que é tipo, atualizou Agora o robô, é tipo, os pets robô né, atualizou Tipo, é isso mesmo ó Os cyborgs, cyborgs é uma coisa assim Bem da hora mesmo né Então chegou os pets aí e o robô mano E eu vou ver se eu consigo depois galera Mas o que eu trouxe nesse vídeo aqui mano Como assim se tira tudo tão forte assim mano Que é tudo de graça, como assim? Tipo galera, sabe quando você entra no jogo que você tem essa parede Tem outra lá, tem outra lá, tem outra lá pra você pegar Pra você comprar, comprar, comprar Você não precisa mais disso galera Sabe por quê? Que galera, olha só Eu tô aqui pra apresentar pra vocês Olha só, é um bug galera É o bug surreal O melhor bug que eu já descobri cara Você tem que aproveitar agora Você tem que aproveitar Pra você já começar já indo pro último Pro último lugar lá do robô Entendeu? Você vai pro lugar do robô Olha só galera Eu tenho um teleporte aqui né Ele custa no caso aí galera Trinta robux, entendeu? Trinta robux apenas E como que você consegue ele aí galera Tipo cara Trinta robux é uma coisa fácil de conseguir galera É só você fazer Tipo Em um vídeo aí ó Então olha só Então galera Olha só Vamos continuar aqui Que a minha namorada tava ligando É a Jéssica E cara Eu meio que não podia deixar ela no vácuo né Mano Senão Não gravaria mais amanhã Estaria morto já Tô zoando Vamos continuar aqui galera Olha só E cara Vamos falando pra vocês já Tipo O mundo robô galera Esse mapa robô aí Que chega Tipo Outra Outra parte de mapa aí Do robô E pode ir de graça pra lá galera Muito fácil mesmo mano Muito fácil E como poderia ser isso galera Como que eu vou conseguir Trinta robux pra fazer esse bug Cara Tem um site aí galera Que eu sempre trouxe aqui no canal Que eu tô trazendo esses tempos aí Que é o RBLX Pro Que é um site aí Que com certeza ele dá robux Já provei pra vocês Se não Não teria trazendo aqui no canal né Ah Ele tá patrocinando seu canal Sim Porque Nós aceitamos Eu e meu irmão aceitamos aí Que ele patrocinasse Porque é um site que Funciona de verdade Galera Entendeu E eu retirei Sei lá Mais de trinta robux Se eu não me engano Em um outro vídeo aí Mas na descrição galera Vou deixar o vídeo ensinando a vocês Como fazer isso Pra ganhar robux de lá Galera ó Os quiz É muito fácil de fazer Você já tem todas as respostas Você só precisa clicar pra responder E se dá quatro Cinco Três Você vai ter que procurar e achar Beleza Tem muita gente que já ganhou Muito robux lá E pode comentar aí Quem já ganhou Já Quem já conseguiu ganhar Comenta aí embaixo Beleza Que isso vai ajudar demais Galera Trinta robux Se você junta mano Eu vou tá fazendo vários vídeos aí também Sei lá Sorteio pra vocês também ó Tech Valley Tipo cara É tipo É o vale aqui Da tecnologia Entendeu Aí ou seja A gente vai tá indo lá agora Galera Olha só Aqui tem um teleporte ó Aqui tem um teleporte Vamos lá Deixa eu ligar aqui galera Deixa eu mostrar pra vocês já ó Eu vou aqui no Aurora né Pronto Cai aqui Onde o baú tá Eu posso aqui ó No Mombase Beleza Vou pro Mombase Mano Esse teleporte foi a melhor coisa Que eu já consegui aqui Game Pass mano E ali galera ó Sete milhões E eu não posso comprar mano Eu posso comprar sim Eu tenho dinheiro pra comprar Só que eu não quero comprar Então O que que eu vou fazer galera Eu vou teleportar lá pra dentro Simples assim galera Eu só teleportei lá pra dentro mano Cara O criador foi muito burro mano Nessa parte aí Não sei se ele quis fazer isso ou não Mas galera É tudo de graça Todo esse lugar aqui Que você vai pra onde você quiser ir É de graça Entendeu Eu falei que tipo assim galera ó O mapa Essas coisas assim Que você começa Se você não tiver ainda Você já vai de graça pra lá Entendeu É só precisar de 30 Robux Apenas galera E nesse site aí Tem um vídeo ensinando pra vocês De como ganhar facilmente Esses Robux E galera Ele normalmente aí Tá tendo uns problemas aí Que é na distribuição Tipo O Roblox Ele tá derrubando Sempre aí o Vamos dizer assim Os grupos dele né E agora Tá demorando pra cair Robux Ou seja Eu vou ver se eu consigo retirar Aqui agora Beleza E vou mostrar pra vocês Eu pegando Ó Não tem como que tá Sem fundo Mas isso aí é normal galera Já aconteceu isso uma vez Já fiz o vídeo pra vocês Que é só esperar um pouco Já juntou bastante aqui já Tem muita gente ganhando Robux Aqui ó Isso aqui é a prova De que tem muita gente ganhando Robux Cara É muita coisa galera Então vai aproveita E veja o vídeo Você não vai perder nada com isso Você vai aprender a ganhar Uma forma de ganhar Robux Bem fácil aí Entendeu Quando eu preciso mesmo Nossa mano Eu nem tinha Robux Pra comprar essa aqui mano Olha só Vamos ver aqui ó Eu nem tinha pra comprar Eu só tenho agora Quantos Robux eu tenho aqui ó Eu tava com 50 e pouco Se eu não me engano Aqui ó Só tenho 25 Eu tinha 55 55 Eu gastei 30 né Então galera E eu coletei de lá mano Eu coletei tudo de lá Então pode confiar Tá bom Olha só mano Esse negócio É muito da hora mano Tipo uns blocos flutuando né Voando É tecnologia em massa mesmo E Como é que funciona aqui galera Eles coletam galera Pra quem tem dúvida Se eles coletam ou não Eles coletam E eu nem comprei galera Vocês viram aí Que eu nem comprei o negócio Eu nem comprei ó Olha ele é 7 milhões Aqui de medalhas lunar E eu nem comprei ele Eu posso comprar aqui de dentro Se eu quiser ó Ó Nem comprei Tá vendo Cara Ele vai tirar isso aqui galera Então aproveita o quanto tempo Eu acho que ele vai fazer isso mesmo Candy Aurora Deixa eu ver aqui ó Deixa eu colocar o Mombase Vou pra Mombase de novo aqui ó Esse aqui tá separado Não sei porquê Mas vamos pra Mombase aqui Já era mano Cara Ô teleporte É melhor coisa que ele colocou aqui Pra ficar mais fácil pra gente aí mano Ficou muito top Ou seja Esse bug galera É o bug revolucionário mano Ou seja Qualquer lugar que você quiser teleportar Você vai fazer isso Entendeu Eu vou fazer um vídeo galera Mostrando pra vocês também Tá bom Olha só Por que que eu vou gastar 7 milhões Se eu posso comprar aqui ó Um pet robô mano Muito top Vamos ver aqui o que eu vou pegar 3, 2, 1 e Uh Cybercat Cyborgcat 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 Tá zoando Olha só 5 mil E 26 mil Normalmente Ele já quer brigar já Ó Ele já quer brigar com Com esses aqui Normal Imagina se eu fizer gold mano Fica muito top Deixa eu comprar outro aqui só pra ver o que acontece Olha só Eu vou gastar mais do que eu preciso aqui ó Vamos ver se eu vou pra lá ou não galera ó Computer Ganhou o computer agora né Deixa eu ver aqui ó O computador Deixa eu ver eu ganhei ele aqui ó Ele é bastante bom também galera Na minha opinião Ele é melhor ainda Aquele coisa aqui ó O gato galera ele não transforma aqui ó Em gold Mas esse aqui transforma E ele é melhor Na minha opinião ele é melhor Ele distribui bem aí A quantidade aqui de ouro E de 24 aqui também É melhor que o outro né É um pouco mais de ouro E menor a velocidade Mas tá bom Olha só Eu tenho 4 milhões só Eu não poderia comprar ali mais Mas eu posso ir pra lá Será galera Eu posso ir pra lá sim Porque eu quero mano E galera Eu não acredito nisso mano Eu vim aqui de graça Não é que eu fiz isso aí Que é uma coisa tão simples Eu falei Ô Jeffs Que isso mano Por que que eu vim aqui de graça assim Do nada Entendeu Eu normalmente as pessoas chegam comprando já Eu não Cheguei e cliquei pra ir no último Não cliquei pra ir no último Ele veio pra aqui dentro Sem eu ter comprado Ou seja É cara É uma forma de você conseguir chegar lá no último E ganhar muito dinheiro Vou fazer um vídeo separado desse Que vai ser tipo isso Entendeu Falando mais sobre isso Cara ganhando mais E nós voltamos aí com tudo cara Vídeos tops Eu vou prometer pra vocês cara Que vai chegar sempre aí Se vocês querem vlogs galera Não se preocupem Que eu vou tentar Vamos assim galera Me esforçando ao máximo pra trazer Beleza Porque esse canal ficou muito tempo parado Ficou muito difícil O vlog que eu postei Não deu tanta repercussão Assim que eu esperei que meus inscritos Fossem gostar mais Só que nem tanto assim Mas beleza O canal secundário vai ser pra isso Eu espero que vocês gostem mesmo Então eu vou tentar ao máximo Trazer pra vocês aí Vídeos como esse Que o Gual trouxe Beleza Tem mais um legal pra trazer aí galera Tipo O que eu já fiz E o que eu não já fiz Entendeu Tipo aquele de pergunta Bem legal Tem uns motos passando aqui Em frente de casa Mas tá fazendo muito barulho Vamos ver ó Vamos coletar esse bolo aqui galera Pra ver se ele vai me dar Muito dinheiro da lua Vamos ver se ele vai dar Bastante aí Vou mostrar pra vocês aí né Deixa eu ver aqui ó Se eu vou retirar eles Vou colocar todos Vou deixar só um por fora E agora vai Todos de novo Deixa eu ver Ah não Não foi Pera aí Agora vai ó Olha só Agora foi Pronto Agora sim o modo turbo De verdade galera Agora vai coletar tudo aí hein E cara É muito legal galera E fora pra vocês compensam mesmo Comprar 30 robux apenas Não Cara Tem muita gente que vai reclamar Ah não Mas você tem robux Não galera Você viu aí o tanto robux que eu tenho Cara Mixaria que eu tenho Mas eu consegui comprar aí Entendeu Juntei aí e já era Então faça a mesma coisa galera Vai lá Consegui ganhar robux de boas aí O modo mais fácil Você vai ter na descrição Pra você estar aprendendo Cara Coisas tão simples Isso que você pode estar usando Pra você ganhar muito aí Entendeu Totalmente de graça galera Você pode teleportar lá de graça Eu vou fazer um vídeo Com a conta secundária Que ela não tenha nada Entendeu Tipo Vou ficar teleportando pra longe E vou ver se eu consigo robux pra isso Entendeu Mas então é isso galerinha Lembrando aí Deixa muito like nesse vídeo Não se esqueça de Inscreva-se no canal 120 mil É moleza galera Chegamos aí Já chegamos Vamos dizer assim Tá 119 mil E 700 Mas a gente já chegou em 120 mil Tá muito top Cara Tá muito top Vamos chegar em 200 mil logo Cara Vai ficar mais próximo De um milhão Cada vez mais Vai ficar muito top isso aí É um canal de game Que eu nunca achei que ia crescer Tanto assim galera Que eu ia conseguir chegar Até onde eu estou Eu não desisti De trazer vídeo pra vocês Eu lutei aí Pra ver se eu trazia Pelo menos um ou dois vídeos aí De vlog Beleza E foi muito legal Consegui trazer aí alguma coisa Avisando pra vocês e tal E eu ia trazer mais galera Caso eu não conseguisse Voltar à internet agora Aqui galera Aqui tá acontecendo as complicações Na internet né Só que a gente colocou outra aqui Que é um pouquinho mais rápida Eu não sabia que ela era boa Mas é boa Eu não vou fazer propaganda aqui Falando qualquer não Ninguém me pagou Então é isso Olha só galera 3 milhões ele me deu ali né É É bastante É bastante É legal É legal Ah só faltava o game Eu preciso farmar pra mim Os caras não farmou mais Eu acho que eles iam farmar Enquanto eu tava ocupado Aí os tempos Mas tá bom Não sei o que eles podem Estar fazendo aí também né Podem estar ocupados Sem poder estar entrando aí No Roblox Mas de boas Olha só Vamos ver aqui ó Cara Os prédios são muito nível alto ó 5 mil Caraca mano Tá muito nível alto E agora porque eu não tô formando direito hein Mas quando eu voltar a farmar você vai ver só Mas então é isso galerinha Esse foi o vídeo pra vocês Espero que tenham gostado Vocês viram aí que bug magnífico Mano ó Tamo chegando aqui ó Em 120 mil Uhul Vamos dizer assim Mas então é isso galerinha Tamo junto Até a próxima E falou Tchau